Perdoar alguém, perdoar um outro, não significa manter-se na relação violenta com o outro. Mas perdoar o outro significa dizer pra você mesmo e dizer para o outro que todo o caminho do amor foi tentado, foi investido. E qual é o final do caminho do amor? Perdão e liberdade. Perdão e liberdade. O final do caminho da lei é a cruz. O final do caminho do amor é, pai, perdoe-os. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Nisso, Jesus está livre pra ter feito tudo o que ele fez pelos seus e o outro também está livre pra assumir a responsabilidade de ter trocado o corpo de Jesus por 30 moedinhas de prata. Quando você diz perdão, é o caminho da liberdade em você e é o caminho da liberdade no outro.